A Igreja de Santo Estevão Na Igreja de Santo Estevão Junto ao Cruzeiro do Hado Houve em tempos de trato Na Igreja de Santo Estevão Não há que me deixe escrever Aquele soberbo quadro Dessas noites bem passadas Não há que me deixe escrever Aquele soberbo quadro Dessas noites bem passadas Mal que batia a trindade Reunia a palestade No Hado da Santa Igreja Mal que batia a trindade No Hado da Santa Igreja No Hado da Santa Igreja Dessas noites bem passadas De velha camaragem Santo Estevão Padroeiro Deste recanto da Alpana Faça um milagre sagrado Que voltem ao teu cruzeiro Nestes padristas de Alpana Nestes padristas de Alpana Dessas noites bem passadas Dessas noites bem passadas Cristinaeau Vócrita Aquele soberbo Vócrita 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 Obrigado.